Olá pessoal do Digitalks, estamos aqui com o André do Guru, Digital Manager Guru, ele é um brasileiro guru que está aqui explorando o mercado de Portugal, montou uma startup em Portugal, uma startup portuguesa, estamos ali, vou pedir para o Rafael mostrar ali o logo dele, nós estamos aqui e eu quero saber o que você está fazendo aqui, o que você veio fazer em Portugal e o que você veio fazer no AppSummit? Boa, a gente se mudou para Portugal como turista, a gente acabou ficando e a gente acabou desenvolvendo uma plataforma de venda pela internet para quem não precisa de um e-commerce, até então quando você fala em vender pela internet as pessoas pensam sempre no e-commerce, precisa ter um Magento, um Shopify, um VTX da vida e não necessariamente é verdade, porque você tem outros modelos de negócios que você não vai precisar de um carrinho atrapalhando a venda, o carrinho tem 80% de abandona, custa caro comprar tráfego, escalar um negócio, então a gente construiu uma plataforma para quem quer vender online e não precisa ter uma plataforma de e-commerce. Muito bom, e aqui no AppSummit, já está mais ou menos no meio do dia, quero saber qual o interesse, passou muita gente aqui? Bacana, é uma venda com 70 mil pessoas, gente do mundo inteiro, a gente conseguiu falar com investidores, conseguiu falar com parceiros, conseguiu falar com possíveis clientes, para a gente foi muito importante participar aqui para dar uma exposição mais abrangente da nossa startup, até então tinha rodado muito fora do radar, apesar dos números muito expressivos, foram mais de 5 milhões de transações que a gente processou, em pouco mais de 2 anos, então está sendo uma experiência muito boa, e reencontrar um pouco do povo brasileiro que está dominando aqui o Web Summit cada ano mais. Muito bom, passei em outros startups ali, quando o pessoal vê Brasil, todo mundo para startup brasileira, e aqui a startup está em Portugal, como que é o interesse também do público global em startups portuguesas? Exato, o ecossistema de startups portuguesas é muito bom, a gente tem uma difusão muito boa do mercado de V6, mercado de infraestrutura, é um país que é um país muito pequeno, você consegue varrer o país muito rápido, você tem infraestrutura para todos os lados, então por exemplo, a gente mora em Santarém, é uma cidade a 80 quilômetros de Lisboa, 45 minutos dentro do aeroporto, são 15 mil habitantes, imagino quem morar na cidade de 15 mil habitantes, com fibra ótica de 1 giga. É um bairro de São Paulo do Rio de Janeiro, né? É um condomínio, é um condomínio do Rio de São Paulo, e ao mesmo tempo passa cabra na porta de casa. Então tipo, é muito, como a gente fala, provinciano, ao mesmo tempo, mas com um desenvolvimento muito forte, seja cultural, seja de infraestrutura, então é um excelente lugar para investir e ter startup. André, parabéns pela startup, teve um super sucesso aí para você no Web Summit. Obrigado galera, obrigado a galera do Brasil, Digitalks, vamos embora, abraço. Legenda Adriana Zanotto